Juízes alertam uma possível rebelião em presídio de mensaleiros. Governo Haddad tem 39% de rejeição entre paulistanos. E a terceira parte da reportagem em Natal ao Redor do Mundo, agora no Jornal Regional. Olá! A detenção dos mensaleiros continua causando polêmica no complexo penitenciário da Papuda, onde os condenados no julgamento do mensalão estão presos desde o dia 16 de novembro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou que três juízes que atuam na vara de execuções penais e cuidam dos processos dos condenados pediram para trocar de vara. Um dos motivos seria uma possível tentativa de fuga dos detentos. Segundo a reportagem do jornal O Globo, nos pedidos encaminhados à vice-presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os juízes contam que pode ocorrer uma rebelião e uma tentativa de fuga na próxima terça-feira, na véspera de Natal. Após um longo período de programas e projetos na cidade para mantê-la limpa, muitos moradores de Osasco não perderam o hábito de jogar o lixo no chão. A comunidade em geral ainda não se adaptou a esses novos conceitos como cestos de lixos implantados pela cidade e muito menos sobre o recolhimento dos recicláveis. Papéis, garrafas, latas e caixas. Tudo isso pode ser encontrado nas ruas. E mesmo existindo lixeiras em vários pontos da cidade, para muitas pessoas ainda não é o suficiente. Às vezes eu jogo, mas às vezes eu pego assim, reflito um pouco mais sobre, como é que eu posso dizer, o cuidado da cidade, sabe? Mas eu acho que seria melhor mesmo pôr mais lixeiras assim na rua, porque às vezes também, como ele falou, tem pouca lixeira. Muitos brasileiros estão acostumados a jogar o lixo no chão. E para colaborar com o meio ambiente e evitar esse mau hábito, muitas campanhas são criadas para promover a limpeza na cidade. Alguns projetos e programas têm surtido efeito, como é o caso dessa praça, localizada no centro de Osasco, onde é visível a limpeza e a conservação do ambiente. Na época que teve aquela campanha do sujo e esmudo, a pessoa já não jogava. Quando ele viu outro jogador, ele falou, olha, olha o sujo e esmudo aí. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Ele falou, opa, Osasco é a nossa casa, não vamos sujar, não vamos bagunçar, né? É dar essa motivação para o morador da nossa cidade. Embora o Osasco também esteja criando algumas campanhas para a revitalização, para muitos é necessário a conscientização da população. Não, não jogo. Eu acho que isso é falta de conscientização das pessoas, porque a gente encontra várias lixeiras espalhadas e é mais falta das pessoas pararem e pensar. Não é tanto pelo governo. Em todo lugar a gente encontra lixeiras. Mesmo a gente sempre estar com uma bolsa, eu acho que não vai interferir em nada, da gente ficar cinco minutos com uma garrafinha na mão. O problema se agrava ainda mais, como o caso das enchentes. O ideal é que cada um se conscientize sobre os danos que uma simples garrafa jogada no chão pode causar ao meio ambiente. A pesquisa Datafolha, realizada para medir o índice de satisfação dos paulistanos após o primeiro ano de gestão do prefeito Fernando Haddad, mostrou que 39% dos entrevistados consideram o governo do petista ruim ou péssimo. O índice dos que veem Haddad como regular é de 40%. Já os que aprovam a administração representam 18%. O maior índice de reprovação de Haddad está entre o grupo de eleitores com renda familiar, acima de 10 salários mínimos. Já a melhor avaliação do prefeito está entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Estudos já comprovaram que uma alimentação adequada é essencial para uma saúde melhor. Mas muitos brasileiros se alimentam de maneira errada. O fast food, por exemplo, é um dos fatores de risco para a obesidade e a falta de nutrientes importantes. E com a correria do dia a dia, acabamos apelando sempre para esse tipo de alimentação. A correria do dia a dia é um dos fatores que facilitam a busca por fast foods ou comidas industrializadas. O centro de Osasco é referência como a cidade do cachorro-quente, o que também colabora para que os trabalhadores e moradores da região optem por um lanche rápido. As pessoas geralmente, quando se dão por conta, só procuram fazer uma alimentação saudável quando estão com algum problema de saúde. Então eu acho que o caminho é a prevenção. Cuidar bem da alimentação é um dos desafios de muitos brasileiros e algumas pessoas preferem não cair na tentação dos lanches. Eu não tenho o hábito de comer fast food. O fast food, eu acho assim, é um último recurso. Quando você está com muita pressa, não substituir a alimentação. Um almoço, uma janta ou um café da manhã saudável, não costumo comer. Com tantas opções em cada esquina, fica difícil manter uma dieta saudável e recusar as ofertas dos fast foods. O resultado de tudo isso é que a população mundial está cada vez mais obesa. No Brasil não é diferente. O problema é tão grave que o assunto já é tratado como caso de saúde pública. No Brasil, enquanto 30% da população passam fome, outros 30% são considerados obesos, o que demonstra uma falta de orientação e conscientização da população. E a TV Osasco, em clima de festas, já exibe há algumas semanas mensagens especiais de Natal, com personalidades, autoridades e apresentadores. Nós vamos a um intervalo agora, enquanto você confere alguma dessas mensagens. Voltamos já. Bom, gostaria de dizer que esse ano foi um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Muitas coisas boas, muita dedicação. E a gente espera que toda a população de Osasco tenha um bom Natal, tenha um bom Ano Novo, que as famílias estejam unidas e que o ano que vem possa ser um ano ainda melhor para todas as famílias da nossa cidade. Então, deixo um abraço em meu nome, em nome da primeira-dama aqui, a toda a população de Osasco. Eu desejo a toda a população, a todo o povo de Osasco, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que seja um ano de vitória para todos. Olá, você que assiste agora a TV Osasco. Eu sou o pastor Jackson Luz Isoto e eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Um Natal onde aquele que é o verdadeiro sentido do Natal, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa habitar em seu coração e na sua casa, trazendo toda a sorte de bênção para você e para os seus. Desejo também que o seu 2014, que logo, logo bate aí a porta, seja o melhor ano vivido na tua vida até hoje e que Deus possa se fazer presente em cada um dos 365 dias deste ano que virá. Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal e um 2014 melhor ainda. Leve uma mensagem de inclusão no seu Natal. Feliz Natal e um próspero ano novo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti